Bem-vindos ao canal Batcenter E no vídeo de hoje, análise de Batman, os bravos e destemidos Roda a vieta Antes, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu bate like, seu bate comentário E nos ajude a chegar aos 200 inscritos Agora vamos ler Os bravos destemidos foi uma adaptação mais leve do herói Uma adaptação que se baseou na era de ouro dos super-heróis A era de ouro, como o nome já diz, deriva-se da mitologia grega E refere-se ao mais antigo período do espectro do início da humanidade De um estado ideal, de uma utopia Quando o estado humano era puro e imortal A era do ouro A era de ouro da mitologia grega Nas histórias dos super-heróis Não foi diferente Os super-heróis eram inocentes Poderosos, bondosos Tinham ideais, princípios Tudo era possível Desde o super-herói carregar planetas nas costas Até um vigilante mascarado bater em palhaços Era a utopia do heroísmo O bem versus o mal A justiça versus a vingança O vilão e o herói Cores vibrantes Aventuras emocionantes Heróis e vilões marcantes Isso tudo foi a era de ouro dos super-heróis Fizou todo esse espírito da era de ouro e modernizou Trazendo a adaptação definitiva desta era nas telas Desenho em foca Em Batman trabalhando em conjunto Com diferentes heróis Como por exemplo Arqueiro Verde, Besouro Azul E diversos heróis da era de ouro Na luta contra o crime Isso foi muito bem feito Esse desenho maravilhoso chamado Batman Brabos e Temidos E para mim, que foi a minha primeira animação do Batman Que eu tive contato Me traz muita nostalgia E um grande apreço para essa versão do Batman Numa época que estava em alta O Batman Sombrio Realista do Christopher Nolan Esta versão Trouxe um frescor Para a marca Batman Colocou um personagem Sombrio de uma época Em uma época mais leve Mais pura Mais divertida Substituindo o Sombrio Realista Por frases bregas Vilões caricatos Histórias divertidas Desde uma história de crime convencional Da cidade de Gotham Até Até aventuras espaciais Com personagens Coloridos Personagens incríveis A era de ouro Em sua essência Lembra como se fosse hoje Eu assistindo A série animada E depois brincando com meus bonecos Do McDonald's E me divertindo E criando histórias Fantásticas Como se fosse O episódio Era muito divertido E fazia muito Essa magia Da era de ouro Trazendo Uma nova geração Uma geração Que Começava agora A se interessar Para o Bach Para os heróis E o Sombrio Realista Que não chamava Com muita atenção Mas sim As cores Librantes Personagens caricatos Vilões Canastrões E muita ação E aventuras Épicas E divertidas Isso sim Atraia uma geração nova Que no futuro Diria Eu sou fã do Bach Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final E se inscrever No canal Batescender Até a próxima E mais um vídeo No canal Batescender Até a próxima No canal Batescender Tchau